Galera, passando aqui no começo do vídeo, para dizer que este desenho aqui foi feito pelo meu amigo do Discord, Pedro Gamer. Se você quer entrar em contato com ele ou então você quer saber mais sobre ele, link do canal dele aí na descrição, tá ok? E então agora, vamos para o vídeo! Salve, salve, meu beijo, meu beijo, meu beijo, galera, 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 hoje eu estou aqui trazendo, mano, lançou o novo update aqui do FredBestFamilyDiners 1, Doom, eu estou jogando aqui no meu celular, tá ok? É, galerinha, eu não vou trazer o 2 porque o 2 rodou e tudo e tal, eu estava doido para jogar o 2, fiquei tipo assim, muito ansioso, mas chegou na hora e não rodou, fiquei mó triste. Mas, não vamos ligar, eu tinha até, mano, é sério, depois que eu, eita, olha lá o mamãe aqui, estava vacilando demais ali, não entra? Não entra, pronto, ah, entrou. Bom, é, galera, olha, é, eu estava com muita vontade de jogar o 2 aí, depois que eu descobri que, é, ele travava muito no meu celular, sério, cara, o FDD2 não está rodando em nenhum celular, pode ter 4GB de RAM, ou, não sei nem se o Júlio Gamer vai conseguir gravar o 2, o FDD2, né, que é o The Final Chapter. Mas, galera, pois é, mas vamos lá, né? Lembrando, galera, que esses jogos aqui só rodam na 4.7.1, tá ok? É, nas outras também rodam, só que é com a textura bugada e não dá para aumentar o brilho, tá ok, galera? Vou logo dizendo para vocês, não adianta, e é isso que vai deixar o jogo mais da hora, tá ok? Então, galera, ó, e aí eu, tipo assim, na hora, eu fiquei até, assim, muito triste mesmo, mano, eu perdi toda a vontade de jogar FNAF DOOM, cara, eu simplesmente falei, mano, mano, eu não quero mais saber jogar FNAF DOOM, cara, mano, a minha mente estava, tipo assim, mano, o que eu vou fazer? Eu não quero mais jogar FNAF DOOM e o canal e tal. Vou ficar atento a vídeo de Let's Play. Temos aqui nossa Flashlight, aqui temos os animatrônicos, aqui eles estão tudo diferentes, Spring Lapada Butão, não, Spring Butão, isso aí, e o Fred Berson, não, é, não, é, Fred Berson. Aqui temos o nosso banheiro, é, aqui, ó, aqui sim, aqui sim, temos isso mesmo, cara, isso mesmo, tá tudo de boas, cara, tá tudo, ó, não, tem cabeças aqui, tem cabeças aqui, ô, Magode. Por que que eu tô falando com essa voz se eu sou a Zoe, cara, não é nem o véio do Singaro? Ô, Maga, caraca, velho, olha isso, velho, é, 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 é outro endoesqueleto. Se eu não me engano, esse endoesqueleto aqui, é, parece que aqui é pras crianças montarem um animatrônico, se o Bonnie Gameplay tiver vendo esse vídeo, é, por favor me corrija, tá ok, se eu tiver errado. Mas, é isso, tá minha tropa de capete jogo. Galera, pra rodar o jogo tem que ter nos mínimos 3 GB de RAM, que é o meu caso, né, e vamos logo pra novidade que o jogo, que, que o update tá tendo, tá, a novidade do, do update é que tem Tem portas, tem portinhas bonitinhas aqui, e não gasta bateria, mas elas abrem sozinhas, tá ok, aí ó, pra casa algum bicho no duple, então eu não sei se os plushes mudaram também, não sei, eu só sei que eu tô matando minha lanterna, cara, só isso que eu tô a dizer aqui pra vocês, tá, é, galera, quanto a isso, o jogo ficou mais leve, e mais pesado ao mesmo tempo, ficou mais leve, porque, pera, tem alguma coisa de errado aqui, tá, ah, olha lá o burro. Galera, recomendo jogar com a neblina, que você fica melhor sabendo onde é que você vai, ok? Galera, então vamos lá, ó, a neblina, galera, é bem melhor pra, pra você poder jogar, porque o que que acontece com a neblina? Ela deixa o jogo mais laranja, assim, dá pra guiar um pouquinho, já que o jogo é todo escuro, então, tava com a neblina desligada ali, aí tava atrapalhando tudo aqui. Tá, mas agora vamos lá, é, caraca, os outros estão todos diferentes, nem que eu tinha percebido isso ainda. Tá, não tem portinhas aqui, vamos ver como é que tá quando os bichos saírem, tá, galera? Alguém saiu? Olá, Freddy Bear, oh, não, primeiro que saiu é o Spring Lapada, né, cara? Vamos ver como é que tá, se ele tá, se ele vai perseguir o louco, o loucão, 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 o loucão. Ah, não sei se é uma boa ideia ficar camperando aqui, mas eu acho que não. Agora é o meu fim. Galera, o jogo pode tá rodando aí, tá, de boa aí no seu celular, tá? Meu amigo. My friend? Não! Ai! Ai! Meu friend! Meu amigo Spring Blutão. Você tá querendo me deixar calvo, você tá querendo calvar, você tá querendo me calvar. Ai! Parou. Mano do céu, cara. Não corre assim, velho. Ah! Não! Ah! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Velho, ele me matou, velho. Ah! Ah, meu chiquinho, cara. Ah, mano. Aí é, hard. Quer saber? Vamos pular aqui pra noite 6. É, um amigo. Eu não sei se tem. Tem noite 7? Tem? É, tem. Isso. Tem sim, noite 7. Noite 6. Droga, noite 6. Aí. Acho que tem, hein? Noite 6 tem. Tem. Night sim, ou Night 6 tem. Oi, 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 oi. Quero saber dessas bestas de gato. E agora eu vou ser o velho do sim, gato, né, cara? Porque... Ah, eu esqueci de mostrar aqui pra vocês que as fotos mudaram dos personagens. Mas... Bora lá. Tá, prela. Vamos nessa. Galera, vamos ver aqui. Tá, vamos ver aqui. Aqui nesta noite eles vão sair bem mais rápido. Ah, não. Deixa eu ver como é que tá o nosso modelo aqui. Ah, agora o de oi foi. É, velho do sim, gato. Agora vamos ver lá. Ah, eu não sei se eu vou usar essas portas se eles vinherem no risco. Mas... Ah, meu... My friend is... Vem aqui. Ai, eu falei vem aqui e ele veio. Trava não. Trava não. Trava não. Trava não. Trava não. Ai, meu... Ai, meu chilito. Ai, meu... Meu cabrito tevis. Ai, meu Deus. Caraca, bicho. Mano, o Fred Berson saiu do palco também, cara. Fred Berson... Ah, não. Fred Berson tá... Ele tá vindo. Sai! Sai! Sai daqui! Não dá pra ver se o bicho tá vindo ou não, cara. Se o bicho estiver vindo eu vou tá muito cagado. Porque, tipo assim... Ficar com a luz apagada não é a melhor ideia do jogo, né, cara? Não é isso que a gente quer. Ai, meu... Meu friend. Oh, my God. Dá pra entrar? Ui! O que foi isso, cara? Eu apertar ali foi um barulhão. Barulho estranho. Galera, os barulhos dos... 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 Dos jumpscares estão bem baixos. Tô com medo disso aqui. Ai, velho. Para. Mate! Mate! O bicho subiu na... O bicho subiu no... What the fuck? Ai! Não! Não! Eu vou morrer pra um dos dois. Eu sei... Não, não, não. Não me mata. Não, não sei. Vocês viram. O bicho tava em cima do negócio. Caraca. Então tropechou o capecho. Esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Valeu. Falou. Anissaia. Iniciação. Liga. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.